A mentira que a gente está no último dia da CXP 2022! Então bora ver os melhores momentos porque foi épico demais! Gente, vamos começar a CXP já de um lugar muito especial! Você tem um emprego fora do CXP? Tenho, eu sou prefeito, brincadeira! Fiquei assustada por um instante! Não, eu trabalho na vice-presidência da república! Mentira! No governo! O Aaron trabalha no governo! CXP 2022 Aqui, Lascares! Ai mamãe Alison, o que eu vou fazer? Minha mãe vai me matar! Oi, você tem que ser! Que maravilha, eu tô aqui! Que maravilha, eu tô aqui! Vocês são maravilhosos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL